Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando quarta-feira aí Deixa o likezão, vai quebrar seu dedo não, pô Na moral, só deixa o like aí, só antes você começar a ver Isso aí já ajuda demais, compartilha E se inscreve no canal pra gente chegar a 350 mil seguidores Demorou? É o seguinte Acho que hoje vai ter umas coisinhas aí Eu acho que hoje talvez vai ter um recrutamento Último recrutamento Esse vai ser o último recrutamento Antes da gente fazer a batalha Vai ter a batalha Já fiz a estratégia Depois tem que mostrar pro general Já fiz tudo certinho, tem que mostrar a imagem lá De como que a gente vai fazer Se ele aprovar vai ficar top É... Prossiga Qual que é a TH do senhor? A mecânica do EB Preciso falar um assunto com o senhor aqui Positivo É brincadeira Sem condição nenhuma O que? Já viu o Instagram hoje aí, guerreiro? Até imagino, nem olhei Nem olhei Vai, vai, vai Vamos ver no Instagram aqui Sério, sério Ah, meu celular não tá funcionando Ah não O que que tem aí? Não O que que tem? O celular não tá não? Não tá, não tá Então, depois o senhor vê, né Deixa o seu sinal voltar aí Não tem problema Tá, tá, tá bom É, guerreiro Faz o seguinte Fala Tem um pacote Lá próximo A entrada do banco Entendi, entendi Depois encontra comigo ali Na formação ali, tá? Positivo Positivo Pô, é todo fechadão Nosso, pá Pretão Vamos ver o que que tem aqui É, o banco O banco é Onde? É aqui, né? É aqui na entrada do banco Ele falou Ih, caralho Deixa eu ler, deixa eu ler Deixa eu ler Que encomenda é essa, véi? Do nada, do nada, tio Ih, já tem coisa no chão ali Já tem coisa no chão ali Que isso, doido Que que é isso, véi? Olha o tanto de dinheiro, véi Dois mil setecentos e cinquenta Nossa senhora, véi Tem que ir lá depositar isso aqui Mais cinco milhões Sete milhões e meio, irmão Nossa, eu tenho que ir lá depositar esse dinheiro, véi Caralho Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui em volta aqui Nossa, eu tenho que depositar essa grana, véi Positivo, positivo Vambora lá Vamos voltar lá na formação que ele falou lá Que aí eu já vou chegar Já vou direto lá na praça Já depositar isso aqui Vou chamar uns palhaços ali Pra ir comigo Vamo lá, guerreiro Salve minha vitória Que que é que a gente tá andando aqui, véi Que que só eu tô de preto nessa desgrama, véi Ah, tá Que que é isso aí, moro? Vai Deixa eu ver, deixa eu ver Ué, mas nunca fez isso Que que é isso aí? Nunca fez? Tá impregnando pela PE, guerreiro? É a PE Tá tirando? O Tenente Coronel que falou? Não, não Então tá bom Eu, eu e todo o tempo que eu tenho GB aí Desde Recrutin, Amoura, certo? Eu nunca vi ela pagar no canguru Faz de novo, faz de novo, véi Paga aí Paz e paga canguru Vai, vai Vai Novidade, então Vamos testar as novidades aqui, né Vai Prazer, senhor Vai lá Canguru, vai Aê Zero Um Cai não, impossível Ai com três Quê isso? Ai com três Não entendi não Sei Sei Que que é o guerreiro que tá andando de skate na base? Ué Isso Isso 3,4 anos 3,4 anos Excelente, Matheus Ah, chegou bem, Matheus Excelente Pra mim isso aí não tem condição É, Moura troca de lugar com Cavalcante Moura tá desorientado Tá, Moura tá desorientado Tá, Moura tá desorientado Tá, Moura tá desorientado É a 0,5 Acabou Não existe o Major Moura Só para o efetivo que está lá fora Aqui dentro É só numeração 0,5 Rachel, 0,6 Cara de dedão Salazar, 0,7 Cavalcante, 0,8 Varejeira Matheus, 0,9 Não sei E o velho, 10 Dúvidas? Sem olho Velho, sem olho Cada gorro tem a sua numeração Não errem Decorem Já sabe que vai perder o gorro às vezes Todos os dias os guerreiros Têm que estar unidos Para o TFM Claro que há guerreiros Que não vão estar dentro do horário Ah, esse gado Falar pra caralho Ai, doidão Meu Deus do céu, velho Todo dia Terá um que fará O relatório comandos Para os seus superiores Eu acho que vai vindo Na cabeça dele Vai falando qualquer coisa Vai grudando Certo Vai emendar outra coisa agora Do nada Vai puxar sobre a panela Quer ver? Guerreiros, alguma coisa? Alguma dentro? Não, não, não Tem missão que só os senhores vão fazer Moura, por gentileza Já sai de forma E busca a numeração Para passar para 05 Alguma dúvida? Não, senhor 06, seu burro Então vai, guerreira Vai Vai, 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 vai Está buscando Aí o guerreira Já entra no alojamento E aguarda Vai Vai Vai, vai Vai, vai Cai Cai 06, seu burro 06, seu burro 06, seu burro 06, seu burro Olha esse velho Não está aguentando não Não está aguentando não Não está aguentando não Vai desgraça Vai, vai, vai 06, seu burro 06, seu burro Cadê, Matheus? Bate o rádio agora E fala Agora eu sou comandos Vai, Matheus Você vai Faz isso aí, seu palhaço Agora eu sou comandos Agora eu sou recruda Você fez isso? Esse palhaço Falou no rádio mesmo? O pior que eu entrei no rádio é agora Deixa eu ver se alguém ouviu Não, é possível que ele falou isso Você ouviu no rádio alguma coisa, general? Positivo Vou matar esse demônio aqui Você estava ouvindo não? O general falou não? O palhaço Você não estava ouvindo não? Está recebendo tratamento VIP aqui Não estava ouvindo não? Porque ele falou que não é para falar na rádio, palhaço O bicho bisonho Recebeu o primeiro fio negativo Já tomou já Já tomou já Um já Para prestar atenção Matheus, você saquei o dele Um bicho bisonho Não tem como não Chega aqui perto, Fofão Eu vou te perguntar E você vai confirmar, viu, Fofão? O que? É sim, senhor Sim, senhor Bom Então, general Dá uma vistoriada aqui no Guerreiro Sabe se ele estava com fome ou com sede Chegando aqui no local, general O mesmo aí Estava se rastejando Tentando sair da cela Através desses buracos da graja aí Certo? Então É... Devido a isso aí Tentando forjar O tempo de prisão dele Ele ficará mais um dia na cela Deixa eu dar uma conferida Olha o tanto de gente presa aqui Meu Deus do céu, velho Deixa eu dar uma olhadinha aqui O que está acontecendo aqui Que a gente já aprendeu ontem, né? E o que a gente aprendeu está aqui ainda Então O general da Silva é o melhor Sim, ele é sempre o melhor É, ele é o melhor Eu amo Ele é bem bonito, sabe? É, ele é o melhor É isso Opa, general Tudo bem? Entendi Como é que você sabe, caralho? Todo capuzado, mascarado Vocês são... É cheiro? É cheiro? Você sabe que o senhor é bonito Ah, entendi Entendi É porque, senhor Então Essa máscara está com os rasgos aí do lado Entendi, entendi Tem que estar dando uma olhada nisso aí, meu general E aí, o que aconteceu de ontem pra hoje? Posso falar? Eu tomei Fala alto, fala alto Senhor, senhor É que, tipo assim Hoje Não sei se é onde eu ia tomar cadeia Certo, você ia Você ia Você me deu um tiro Eu ia? Tá, desculpa, senhor Mas, tipo assim Hoje Hoje, né? Eu não sabia que eu ia tomar cadeia Daí o Laranjeira pegou e me botou aqui, senhor Mas aí eu já Você acha que você está errado aí? Que está tendo aí dentro aí? Não, 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 senhor E vem cá, ô Ô, Fofão Que história é essa de passar debaixo da grade? Sua cara não passa nem na grade? Como é que você passou debaixo da grade aí? Não, eu não consegui passar E nem era isso que eu queria Esse Fofão tem problema pra falar, né? Não entendo o que ele ia falar Ele não queria passar? Ele não queria passar debaixo da grade, não, senhor Não entendi, entendi Pelo que ele passou isso aí Mas você se arrastou pra sair, né? Não, senhor Que não, senhor Fala que tem gravação disso aí E você ainda confirmou, palhaço, no vídeo? É o que ele falou pra mim Confirma Ele falou Você olha aqui, Fofão Você vai confirmar, tá? Aí eu tive que confirmar, né? Porque imagina o que queria acontecer Entendi Você meio que foi oprimido Cara, ele tá parecendo no predendo Não parece, velho? Se eu posso falar isso, né? Se liga Parece o predendo, velho Pode crer Você canta rap, Fofão? Também falaram isso? É? Te falaram isso já? Você canta rap? E aí, Romanov Oi Pronto, senhor Acho que aparentemente só tu vai sair daí Não, senhor Por favor Vocês dois aparentemente fez merda aí Não tem como fazer, não, filho Bora É, os outros dois aí Acho que fez merda aí Durante o dia, hein? Vai, vai Deixa eu ver se dá padrão, hein? Vamos ver se esqueceu alguma coisinha aqui Nada, nada Tranquilo Quero um erro, quero um erro, quero um erro Me dá um erro Nem um boot Esse cadastro solto aí Você já tá devendo, você sabe, né? Vai no tempo, senhor É Ele obedeceu a ordem do cara ali Ele não pode, ó Quem é comandos aqui, aluno comandos Não recebe ordem de outras pessoas A não ser da comandos, tá ligado? Por isso que ele já tá devendo, velho, burro Perguntar, senhor Vai perguntar, então Vai, Aspira Vai lá, pergunta Quem são eles aí? Vai lá 05 Pronto Ah, você não vai responder não, né? 05 Os senhores estão com esse padamento preto por qual motivo? E aí, Aspira? Ai, que Aspira O senhor foi ignorado, guerreiro E aí, Aspira Cagando pro senhor, Aspira Os senhores estão com esse padamento por qual motivo, guerreira? Aspira Antes de você apresentar pro general Você tem que pegar informação antes, seu palhaço Você esqueceu disso? Então vai Antes de apresentar, então vai Cadê? Por que que eles estão aí? Não sei, senhores Estou perguntando, mas não quero me informar, senhor Então você só tem ela Vai perguntar outro Vai lá, vai em outro Se vira, guerreiro Se vira A informação tem que chegar Guerreiro Por que os senhores estão com esse padamento? 06 E aí? Cagaram pro senhor, guerreiro Aparentemente que essa voz cansada sua não vai não Não tem voz de comando pra sustentar ele não, guerreiro Vai? Vai perguntar outro Alguém vai falar Tem que alguém falar Alguém tem que falar pra você Alguém tem que falar Tem um palhaço ali até agora torando Não sei o que ele tá fazendo De uma forma, bebê Olha o guerreiro ali Ai, Deus Meu Deus do céu Mas o que aquele palhaço tem ali, ó Tá dando raiva aí Já Vou dar um tiro na cabeça dele daqui a pouco Já expliquei, mas Vai palhaço Vai prender essa desgraça, viu? Eu vou dar uma porretada Ah, aspira Vai pra cara do caralho Você não tá vendo essa merda aqui, não, aspira? Porra Arruma essa merda, palhaço Sem condição Cara de bulldog Parece um bulldog aquele bicho Como é que ia passar aquela cara ali naquela grade? Ele tentou evadir rastejando o demônio Ih, senhor Tem mais um pouco Ó, ô, coronel Coronel Não queria falar nada não Mas eu perguntei ele lá Ele falou que Que o senhor que inventou O senhor que inventou O senhor tá mentindo, hein? O senhor tá mentindo Mesmo o senhor mostrando a gravação lá Ele falou que o senhor tá mentindo, viu? Exatamente, eu tô mentindo Não, última forma Rundando pela base De VTR De VTR Ele foge Ele foge com a viatura Fazendo o disco com a viatura Pegou mesmo no ato O senhor tá seguro dessa sua decisão O cara tá querendo exonerar o Simon lá O senhor tem a ordem Ih E a autonomia de executar tal missão Pode ir lá Leve dois guerreiros com o senhor Leve até a torre de comando Comando? Acompanhe o guerreiro Eita, caralho O cara vai ser exonerado lá O Simon lá Pode ir, pode ir Aquele tá lá na cadeia lá, velho Minha mãe Fez merda, né? Fazer o quê? Certo, é bem Hoje Certo, o Raidu tá aí, o guerreiro? Não, ainda não Não acordou não Não tá não, não tá não, gado Vai, adianta isso aí, gado Vai Fala pra caralho, pô Na moral, velho O que que tá? O uniformizado, por que que tá aqui fora? Eu não tô entendendo isso, não Qual o problema? Opa, senhor Estou certo? Fala aí, guerreiros O que que aconteceu? O que aconteceu? Vem o seu, o guerreiro lá informou Quem não desceu Quem? Ah, tinha dormido aí Esse dia aí, senhor Mas pode entrar, né, guerreiro? Pode entrar Vai ficar aí, não Não entra, guerreiro Você tá fardado, ô, cidadão Meu Deus do céu, hein Agora entra com o carro Mas Bora Isso, bizonho Dois carros, rapaz, Ana São militares Adentrando a barra Aí vem inimiga aí Sequestra esses dois É, é É muito bizonho Parada fardada Ali ainda Olha aí Blood Sério Olha como é que vem Olha como é que vem Olha como é que vem Faz isso mesmo Olha o teu cara Deixe pra você Por cima do seu carro, viu Eu devo correr No tibata, não, senhor? Não, porra Vai pra praça Vai pra praça Vai pra praça Lá, fica lá De braço cruzado Na praça Vai Vai lá. Se ama. Vai lá. Se ama. Se prepara aí. Olha como é que corre igual o Naruto. Olha lá. Acho que ele tá vendo muito anime, palhaço, hein. Olha ele na frente. Como é que é isso? Vai se jogar, caralho? E aí, Guerreira? Entra aí, filho. O bicho tá chorando, velho. O bicho tá chorando, velho. Liga pra gente aí, Guerreira. O que é que seu tenente-coronal te odeia tanto aí? Que é o senhor fora do EB, explica A oportunidade de conversar é agora Vai Ele nunca quis eu na polícia Ele nunca eu Ele nunca quis eu na polícia Você tem que falar um pouquinho mais alto Eu não vou botar isso não Eu fui correndo disso Ele queria me tirar da polícia Agora ele tá perito Por que, o senhor tá chateado Ele só tá fingindo, não é na verdade que ele tá fazendo isso Ele é um teatro, tá ligado Esse aqui é um choro de Tia, esse aqui é choro de RP Eu não queria sair, né Guilherme Ele não tá chorando de verdade na casa dele não, tá ligado Entendi Mas o negócio, Simon Você acumulou muita coisa, Simon Você tá fazendo muita merda, Simon Eu não vou mais ser mais É, mas e aí Você esperou chegar a esse ponto pra falar isso? Como é que fica? Guilherme, você saiu da cadeia, Guilherme Pegou a viatura e saiu patrulhando Aqui, Guilherme, é o exército, é militarismo Eu posso falar um negócio Calma aí, a gente tá aqui há cinco meses Nunca vi alguém ser preso quatro vezes em dois dias Nunca vi, Guilherme Quatro vezes foi preso E quem foi preso nunca fugiu A gente nunca viu fugir É que eu lembro que quem tava preso era o Romanov e era o Fofão O Fofão e esse Guerreiro aí Não, esse aqui não tava Esse aqui é só você levou o Fofão Não, eu também não vi o Fofão E eu levei o Romanov Eu não prendi ele ontem Nem eu Eu não sei quem prendeu Era pra prender, porque ele meteu o baluninho Mas eu não prendi não Quem te prendeu, Simon? Foi o Laranjeira Ele fez o Gerap Mas ele prendeu por algum motivo Você tem que se manter calmo, Guilherme Bebe uma água Vai lá, a gente vai andar mais devagar aqui Vai beber uma água Bebe aí, bebe uma aguinha aí Caralho, o cara é um bom ator, velho Esse negócio é profissão é boa O cara tá simulando e tá chorando, velho De verdade Parece até que é de verdade Ah, parece até que é de verdade o choro, velho A aeronave caiu, senhores? Hoje, tio Positivo Ptera Ô, Raidu, tô da hora, hein Tá aí, Guilherme Ô, Raidu, fica doido Ô, Raidu, fica doido Não foi eu não, senhor Eu tô na vitrine a boito, senhor Foi, foi a Elisa Bebeu água, hein, Guilherme Não, eu acho Eu acho que uma vez Eu estava com a plotagem Da viatura errada E depois dali Ele queria meu couro Ih, que isso Eu tava querendo o couro dele Eita, pô Que que é isso Então tem Tem laços aí, velho Ele tava querendo o seu couro Tá, agora eu já consegui, velho Cara, o meu que tá chorando E eu tô rindo, velho Não faz nem sentido, cara Então você tá falando que ontem Você não tomou cadeia Não tô bem em cadeia Mas aí ele te botou na cadeia Porque ele quis É isso que você tá falando? Eu acho que sim, senhor Quero votação Quem é Quem é aí que acha que o Simon Vai começar do zero Junto com os novos incorporados aí Você acha que tem correção? Dá pra gente criar um guerreiro nele? Tá, dá Dá pra corrigir Dá, não dá? Na pancada Tá precisando ser forjado Esse aí Vai ser fácil não, hein, sabe? Você vai apanhar muito, hein? Ô, Chiquitão Aí, ó Tá agradecendo Aí, ó Tá agradecendo Aí, ó Aí, ó É aí Boa, boa, boa É eu que tô agradecendo É eu que tô aí Atrás de você É Isso, bom Então tá bom Faz o seguinte Daqui Mais ou menos 30 a 40 minutos, Simon A gente vai retornar Nesse ponto aqui Esteja aqui Você tá entendendo? Sim, senhor Então tá bom Para de rezar, viu, guerreiro Para de rezar Não sou eu Não, não, não Não sou eu Ele já desce bizonhando Zero, você viu? Você vê que o bizonhado Dele tá na alma Tá na alma O que é o que, porra? Se apresenta É que é você, porra O que? Soldado Luizinho Se apresentando, sim Soldado Luizinho Olha o tamanho Da bochecha Dessa, soldado É Por que tá preso, Luizinho? É que eu tirei Eu empurrei O Mike Para fora da viatura Meu Deus Mike Por que que você fez isso? Porque eu queria ir no peor Aí você Você simplesmente jogou o cara Para fora e assumiu Não, não assumi Deixa a presa Já tá tonta De forma Já Você deve falar Qualquer coisa Entendeu? Aí, ó Demorou, mas chegando, hein É para entrar aqui, não Não é aqui, não Não é aqui, não Espera que tá chegando aí Tá chegando aí Seu carro aí Tem um guerreiro Que vai conversar com você, viu Aí, ó Olha aí Segunda chance, hein Vai fazer porcaria E você vai tomar É tiro Daqui a pouco Certo, certo Conversa com esse cidadão aí, ô Tu Aí, ó Teve a segunda chance, hein Ó Aí, ó Mas não vai ser bom não Viu, guerreiro? Vem aqui, ó Sobe aqui, ó Já sabe, né? Marca a cara dele, hein Marca a cara dele, hein? Não pode deixar comenta Já vai sobendo aí, guerreiro Vai sobendo aí Sobe Vai, só uma Deixa eu ver Isso, isso Isso Bom Excelente É isso É isso Boa, de novo Boa Boa, guerreiro Aê De novo Excelente, guerreiro Que bizarro Que que deu Que que deu Os guerreiros que estavam voluntários na base Direto Direto pra base, guerreiro Direto pra base Eles estão dando fuga Os guerreiros que foram se apresentar Estão dando fuga Vai, vai, vai Mas eu quero cacetar alguém Vai Não sei o que eu quero que é TH não Eu vou dar, ele é um corretado Eu vou Que medo é essa? Vai estourar, sentido Bahamas Merda Tá aqui, tá aqui Vai estourar de tiro, hein O mesmo indivíduo acabou de bater agora E tá indo sentido Bahamas Aí, ó Vamos pegar Tô vindo, tô vindo Tá lá em cima É estourar o pneu, viu Isso aqui é a melhor torta comandos Não é carinho, não Vai passar lá em cima Aí, ó Aí, ó De frente pra gente Vai, estoura, estoura, estoura Estoura, estoura Não, atira nele Ele não, nele não Nele não, nele não É pra descer, é pra descer Vai, vai, desce Tá boa palhaçada nessa merda Vai, 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 vai Desce os dois Desce os dois Desce os dois Agora, vai Desce, desce Vai Desce Tem a H do veículo preto Desce Bota a mão na cabeça Algema, algema Que isso, caramba Fica na sua Esquerda Vai ficar calado Encosta na parede lá, cidadão Vai, vai, cidadão Cê rápido, cê rápido O veículo preto É na proximidade também Que beleza O palhaço foi lá na base Pra dar fuga, é isso que eu vi? Eu não entendi, não Falaram que eles saíram da base Militar Esse aí, pode matar Mesmo tá ali, pô Verifica, verifica Então mantenha ele aí É pra ficar com a cara no vidro aí Você tá maluco, cidadão? Você tá maluco, cidadão? Ô, 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 guerreiro Menos, viu? Eu quero saber a informação O veículo parou aqui Por que o palhaço foi lá e correu? Cadê? Cadê? Puxa a informação dele Vai, vai Fica de olho aqui, tá, Moura? Ele tá já tentando entrar na loja ali, tá? Quero incomodar o dono da loja não Fica aí Eu queria incomodar o dono da loja Você descarregou três pentes de títulos? Eu teria descarregado cinco A sorte sua A sorte sua Que quem tava te perseguindo Era a polícia do exército Não era a comissão Você nem estaria trocando essa ideia Comigo aqui agora E aí, guerreiro? Opa Como que leva a sério isso, cara? Como que leva a sério isso? É... posso começar? Não, não, não Então, é um momento, somente para ele Cara, para começar Meu nome é Arnold Arnold Jarra Isso, é... Na verdade, eu cheguei nessa cidade Tem pouco tempo Assim que a gente virou a esquina A gente viu que tinha um helicóptero escoltando A gente já garantiu que seria ele Até que a gente passou por um camburão Tá inventando, tá inventando A gente não imaginava que tava sendo perseguido Nem que era para ser parada Achou que era a escota, então, para as senhoras Exato Segui nesse, amor Vamos voltar para o ar, tá? Vai, vai, vai Vamos voltar para o ar Então, só o jeito que ele tava falando ali Ele tá de gracinha Ele sabe que tava em alta velocidade Toma E jogou o B.O. pra você, certo? Conhece esse tempo, ok, general Isso é uma carolinha, na verdade Lá onde eu moro, a galera pede o barão Não é super normal E aí, tá arrancou alguma coisa? Então, senhor, segundo ele Ele tá falando que tava fazendo música É que ele tava de graça Dentro do carro Ouvindo música, tá entendendo? E a gente tinha acabado de sair lá do exército Eu faço pergunta pra ele Ele, às vezes, eu respondo com graça Tá entendendo? O que que é? Ele tá achando que é piada isso aqui, então Eu não tô respondendo com graça Pode vir, pode falar com ele Tá sim, eu peguei e perguntei Ah, você sabia que um tiro de 3, 5, 7 pau com a cabeça? Aí, né? Eu nunca tomo um tiro pra saber Eu falei, eu nunca dei um Mas a gente só falou E por que ele contou outra história lá pra mim agora? Ah, não sei Eu tô te contando o que Se você quiser perguntar lá pra ele Não, não tem como Você estava fazendo a mesma coisa Tem como ser duas histórias Não, então Pode perguntar pra elas A mesma história que eu contei pra elas É que eu tô contando Mas ele tá contando outra Então tá tendo mentira aí, entendeu? Vou te dar mais uma amassada aí No meio da rua Ele é o Meliante Ele é Paraguai, guerreiro? Então tá bom, guerreiro Então tá bom Pera aí, guerreiro Pera aí, pera aí Você Laranjeiras não tá entendendo? É, não entendi Eu tô te embora aí Resolvi o seu problema, viu? Próxima vez que eu falar que é um inimigo, Laranjeiras Não hesita não Esse guerreiro aí tá em guerra Ele é atirar em nós Ele é atirar em nós, Laranjeiras Não tenha dúvida É o dia que é trombar com dois Ele vai lá Trombar com nós lá embaixo daqui a pouco Trombar com nós lá embaixo Calma, calma E o palhaço lá? Não vai descer não? Pode ir, Arnold Descer Excelente Sim, senhor Guieiro à minha direita Sim, senhor Oink Vibração Boa Boa vibração Tá demorando um pouco Bata a mão Excelente Vamos ver, vamos ver até onde vai Brasil, senhor Brasil, senhor Salva de Livara, de Oliveiras É o quê? O que é que é esse conscrito aí? Sobre efeito de entorpecendo Pois é, Guieiro Faria será de ser substituído pelo André, senhor Faria será de ser substituído pelo André, senhor Faria será de ser substituído, senhor Não está no QAP, senhor Não está no QAP, senhor Não está repetindo, não, pai Para de repetir, diz grama Como é que é, Guieiro? Certo, tá bom Só os primados maiores do exército é suficiente O restante vai prender O Turco aí, o Turco está querendo aí Ah, o Turco, vai Primeiro sargento Marquito Oturco se apresentando Levei 21 na primeira invasão da favela Já fui refém no Paraguai para salvar a vida do 03 Parei o blindado da general Esse demônio esquece isso, velho Sozinho Criei a estratégia da centopeia humana Marquito Oturco é meu QRA Positivo Tázinho, senhor Brasil, Brasil É, isso é padrão, não Você é só ele, viu? Então tá bom Não estou lembrando Cal da joalheria Cal? Ah, sim, sim Lembro Ah, está com o nome É, é Entendi, entendi Tá bom, tá bom Vamos ver, hein Não quero que você não vá passar a cala nossa não, palhaço A diferença é que a gente não vai te deixar nada, viu? A vontade Então, guerreiros Vamos levar eles aí, ô Ô, Moura Que senhora faz a... Esse palhaço sai do lugar todo da hora Esse daí, quando botar uma farda Meu amigo Vai, vai, vai Puxa a rádio mesmo, isso Vou ficar andando ao caralho Vou pegar meu carro aqui, tio Eu vou te sacar Vou te sacar Que a Major General manda ela sumir lá de dentro Ô, Major Fala com você rapidinho Rapidinho Ih, rapaz Some, some Esse negócio de some aí é ouça, hein? Meu Deus, mudou sumida ali O que que será, hein? É, porque eu acho que eu fiz alguma coisa, senhor Será que você fez alguma coisa? Acho que foi Aí ele falou pra eu sumir ali Ah, tá Mas acho que é nada demais Cuidado, Major Cuidado, Major Cuidado, General aí, ó Cuidado, Major Ele tá me chamando, né? Tá te chamando Eu sei que tá te chamando Cadê o André, Guerreira? Você falou que eu passava O André já tava vim O General, viu? Ela entrando ali dentro Só tem os caras lá dentro, tá ligado? Ô, comando Subiu aí de dentro Comando Meu Deus do céu Cadê o André? Os senhores aqui não são bem-vindos, senhor É isso Alguma dúvida Negativo, senhor Só tem, só um? Tem boca aí? Só um? Quando for perguntado, respondam Alguma dúvida? Sempre é Greta Greta no exército Greta, fala baixo não Greta Para de levantar a mão aí Tá sendo assaltado, palhaço Nenhuma dúvida, senhor Isso aí Isso aí, muito bom Treinamento físico militar O cara vai ficar perguntando tudo, velho É que eu não posso se debater Mas calma, mas calma Sabe o que é treinar não? Era militar, hein? Só fica na sua cabeça isso aí, André Esse aqui era militar É militar, militar É militar, militar Puta que pariu Fala aqui Sim, sim, senhor Então pronto Vamos lá, senhores Tenha permissão aí, general Para seguir para a área do treinamento Positivo, Guerreiro Você vai acertar essa postura Esse jeito de andar Ou ele vai atirar em você, tá? A doze de borracha dói muito, tá? Ela fere É jeito de andar, depo Não tem outro jeito não Dane-se, se vira Anda mais rápido, vai Anda mais rápido Ele falou o quê? Ficando andando assim que nem um trouxa Não, não, que nem um trouxa Falou, falou um trouxa É isso Olha o oferecido ali Olha o diferente Tem que dar porrada Tem que dar porrada Calma, a hora de vocês dois Vai chegar ainda Calma, calma Isso aí Merdo, Paraguai, velho Bora, bebe água Vá de a gente agora Paraguai, vai aderir essa aí, ó Negativo Quem precisa de água aí Já tá tendo um parolado Esse é o padrão do exército, Guerreiro Quem é militar aqui Só tem do bom e do melhor Jumpa, Paraguaios É isso, pô Eu tenho, senhor Eu tenho Isso aí Como é que faz pra comer Essa picanha, senhor Com a boca, pô Ué Machiga Aí você complicou, né? Aí você complicou Aí mesmo Nesse local Os senhores irão Executar O máximo de repetições O seu animal Oferecido O máximo de abdominais Que os senhores conseguirem Alguém tem alguma dúvida De como executar um abdominal? Como é que é? Se você fizer alguma coisa É flexão, seu palhaço Se você fizer mais alguma... Ô, Simon Eu vou te ver Tem uma porrada em Simon Se você se mexer mais uma vez Eu vou te bater Você era o Simon O militar aí Que foi expulso Palhaço Agora voltou, mano Agora como recruta Agora ele vai apanhar Vai entender como é que fica Você apruma, viu, cidadão Senão o senhor não vai se tornar um militar não Qual o seu nome? Pode crer, doutor Pode crer, seu merda Você tá falando com quem? Você acha que você tá falando com quem? Não, braço Quebrar o narizinho Tem que botar um PVC no lugar Meu Deus Vamo lá, senhores Vai Vou executar aqui Vocês vão repetir Quando coordenado Mantém posição Eu defrultou Eu defrultou Pega Pega isso aí Que Bora, começou Começou, bora Que precisa deixar uma pessoa responsável pela raid aí Um comando Deixa o capitão Ou deixa o tenente colonel Bora, quem vai ganhar aí Ganhou, ganhou, ganhou Vai ganhar foi essa daqui Quem vai ganhar Quem vai ganhar Bora, bora Aê Nossa, mentira Não, não, não Ele empurrou o guerreiro no finalzinho Ele empurrou o guerreiro pra vencer Fé o dedo Fé o dedo pro cara ainda Tem um prêmio agora, general? É em outubro O prêmio agora, o prêmio? Então Excelente, guerreiro Pode entregar a premiação pra ele A medalha? A medalha Positivo No peito No peito dele Aê Excelente Olha lá Olha lá Se não tivesse aquela barreira ali Ele ia parar lá Ele tá tendo espaço Ajuda Saúde Ajuda 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 Se você cachumba Porém De forma E a tag Nossa Conterida Que vai andar Caramba É É um demônio Ah não? É ruim Você vai botar essa farda hoje Eu vou te macetar daqui a pouco Vai 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 É o general É o general General, quem é o voluntário pra puxar a canção aí próximo? É você, depois vai o outro É esse Arnold É o Arnold Vai puxar um É isso aí Se suba ou favela É pra ganhar É pra ganhar Deixa ele falar primeiro Pará É lá É pra ganhar Arnold Espera eu falar E o senhor repete depois Ah não diz Espera eu falar Ah não Espera eu falar Eu vou matar o demônio desse Rapaziada Vamos mantendo só a corridinha básica Sem cantoria Negativo Vai Puxa 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 Qualquer casal Guerreiro Bora Eu vou te acertar Vai Puxa Qualquer uma Você tá indo pra onde André? Vou cantar uma do Alok Vai Sonho Fuego o que Sonho Fuego o que Canta Guerreiro Só tem isso a música Senhor Não tem mais do que Não tem isso Guerreiro tá travado Esse demônio Canta a panela De melanchano Que a gente vai ter que ir pra guerra É É É O inimigo tá avançando E eu O Rachel Eu não tava conseguindo dar conta lá não Então vamos fazer isso aí Vai em 15 Quem aí já pegou numa arma de fogo antes? Bom Vai precisar Então tá bom Dois leigos E dois que tem pelo menos o básico Tá bom Seguinte Joga a CS em casa Conta senhor Conta o tiro que eu vou dar na sua cara Isso que conta Isso aqui é a vida real Não é jogo não Uma manifestação Algo perigoso Certo Uma arma não letal Permaneça um Observado Unexercad Corre Ele está correndo Segura ele Segura Segura Eles Não vai olhar não, vai ficar virando a cara mesmo Você é covarde, você é covarde Você não viu nada, covarde Bota na cara dele aí, general Taca na cara dele, é assim que recebe Aê, ó Solta eles Eu acho que foi só o Tuco Eu acho que foi só o Tuco Só o Tuco que tomou ainda Tá tendo mó tiroteio na brincadeira de flecha Aqui na base Aí o Tuco bizonhou demais A bala tá comendo lá Meu Deus do céu E a gente com o bizonho aqui Eu já vou fazer o juramento Meu Deus, nem precisa É que lá logo nesse negócio Nem vai precisar tirar a carteira Tá de boa, tá de boa É uma arma com alcance muito longo Porém automática Automática, muito longe Só que eles não estavam vendo Entendi, entendi Eles estão na área de guerra lá, eles estão? Não, eles estão na nossa fronteira aqui Ué, na fronteira? Eles estão, é Ó, ó o último disparo onde foi É na fronteira mesmo Eles estavam na ilha também Ó, anfíbio Amfíbio agora Tá, mas tá do lado deles Não é do nosso lado, né? Não, eles já estão na praia A praia já tá do nosso lado A infantaria tava querendo Ah, entendi Ah, entendi, entendi Eles estão querendo entrar Eles só não entraram ainda Porque não tiveram a certeza Mas eles estão querendo Entendi, entendi É Então o bala vai comer daqui a pouco Olha o narigudo ali Olha o narigudo ali É Aquele ali eu tenho que dar uma Calma Cadê o narigudo? Cadê o narigudo? Aquele aqui, ó Aquele aqui, ó Ai Aqui, ó Vai, o narigudo Vai Você quer correr? Vai Corre Vai Agora sim Vai Vai botar sua roupa Vai Rápido 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 Vai Vai Tá demorando muito Vai Tá rindo, né? Tá doendo mesmo Eu tô Para de O que ele falou? Que não tá doendo Que você é fraco Eu sou fraco? Opa, calma aí Calma aí Ele falou que não tá doendo Que você é fraco Pega ele Pega ele pra mim Segura Que isso, porra? Calma aí O que você falou? Isso é forte Vai Vai Levanta Vai Vai Levanta Levanta Vai 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 Tá bom Tá bom Mas que ele vai cair Vai Vai Número de inimigo Viu? Mais ou menos Quanto do outro lado Tem algum informe Quanto ao Esse da direita Ou não? Isso aí é um palhaço Fazendo bagunça Que que é? Você viu muita gente aí? A princípio sim, comando O problema é que Os paraguaios Estão com muito medo De avançar direto Porque eles estão com seis Dois blindados Seis rodas Aqui comigo Na ponte E estavam com um anfíbio Pra começar já Tranquilo Você tem a visão do helicóptero Antes de cair Atravessou a água aqui Apenas do inimigo, comando Apenas do inimigo O helicóptero tem inimigo Que tá no céu ainda? Entra aí Boa, boa Boa Volta aí Volta aí Cuidado Você é do lado aqui Você é do lado aí Vai, vai, vai Não se esqueça General O senhor tem alguma estratégia Ou eu posso seguir aqui? Quero A gente tem que estudar a área primeiro Tá, tá Então eu vou pegar a informação Vou pegar a informação Fantaria Impossível, esse rádio não dá não Que isso, como é que faço pra sair dessa rádio aqui Pelo amor de Deus É, só pega o rádio novo e sai dele Cara, vou te falar Se é que eu te faço o que eu tenho de experiência ou não Esse blindado aqui você não precisa nem frear Só acelera e o que passar em cima é o Gustavo Entendi 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 Até só, né Crota As primeiras missões de você essa Ninguém é herói no exército, tu entende? Isso Só vai desembarcar seguindo orientação no momento Que que lhe deu o tiro aí dentro aí, palhaço? Cuidado que você quer blindado O tiro vai ficar aí dentro ainda, pô O tiro não sai O tiro é bata e mata você aqui, seu bisonho Diz eu O Paraguai, ele tá na fronteira Tá com medinho, ele tava querendo vir pra cá, mas não vem, não vem É o que? Ah, achei que tava perguntando se a gente tava com medo, seu Ué? Eu nem falei isso, mas tá com medo? Deixa eu sentir como é que tá aqui em cima aqui Porque tô vendo um carro pra cá, mas não tô vendo ninguém Calma, olha o GPS de vocês ali Ah, é o EB, ele deve tá posicionado aqui No GPS vocês conseguem ver a fronteira Daqui pra lá Olha, é deles Por enquanto Então, aparentemente o nosso L caiu pela direita, tá? Vamos pegar a informação Qualquer movimento que você vê pela esquerda aí Os veículos do Paraguai são um pouco mais claros que o do Brasil Olha lá, dá pra ver, olha lá na esquerda lá Olha o do outro lado lá, ó Olha a cor lá, ó Ó, tirotei aqui na frente aqui, ó Conflito, conflito aqui na frente Nessa... Ah, não vou passar lá por baixo primeiro, não Vamos limpar aqui em cima Tem guerreiro nosso sozinho aqui em cima Pô, vem o guerreiro do outro lado do moro ali Embaixo da árvore, tá vendo? Pegaram o Paraguai Eita caramba! Ô senhor, senhor Hã? Calma... Tem vários inimigos do outro lado de lá Eu sei Exatamente Tão atravessando pela água Calma, não fica sozinho Pega os dois Pega os dois aqui É o que? Estão fingindo esses caras da munição aqui? Eu não... É... Tava batido, né senhor? Não pode querer Então dá um jeito aí Passa por cima Pode pegar as munições dele Entendi, foi a nada Vamos continuar Olha lá, olha lá, olha lá Lá na esquerda Lá na esquerda Lá na esquerda Tem a dedo que passei em forma deles ali Ah, quatro Quatro, né? Vários Paraguai Lá na esquerda lá, ó Na esquerda, ó Estou vendo, senhor Estou vendo Às nove horas Nove horas, exatamente Exatamente Ó, movimentando Na ponta da pedra tem um Senhor, lá do outro lado Ou aqui do nosso lado? Do outro lado Do outro lado Meio-dia também tem, senhor Senhor, eu sou milp Não consigo enxergar nem Meio-dia tem Meio-dia Tá na nossa frente, pô Ô, guerreiro Ô, 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 você viu aonde que a aeronave caiu? A nossa? Tá ali Acho que tá nessa direção aqui, senhor Do lado deles? Do lado deles Minha mãe do céu Tá Fica sozinho, não Não tá de sniper aí, não, guerreiro? É, eu tô de sniper aqui, irmão Vai lá, Tuco Você tem sua missão Pergunta o general lá Se você tiver o general ali Eu posso arrebentar ele Não, eu tô com a sniper aqui Isso é bom de sniper, senhor Mas pede a permissão ao general Você sabe, né? Vai, pede ele aí Nossa, isso daí vai pegar É É É Pular lá de cima de paraquedas Pega esses caras tudo coxinha Nossa, se fizer aí Só é a lenda É Mas calma, vamos olhar Vamos olhar Vamos ver se tem mais inimigo Pra cá, pra direita Eu acho que tá tudo naquele Naquele lugarzinho que a gente viu O que sobrou dos paraguaios Vai tá tudo ali Então, acho que só tá ali Acho que não vale a pena Continuar pra cá O caça é nosso? É, o caça é nosso Vou voltar Vou passar lá por baixo Lá, acho que a gente vai tomar Um pouquinho de tiro Mas não sai do carro, hein Então, é isso que eu tava com a ideia Entendeu? Eu tava com a ideia aqui Dá pra pegar Dá pra pegar Eu já vi onde que eles Já tenho Eu já tenho identificação deles já Já tenho identificação Pois é, eu tô vendo aqui Parece que eles estão aglomerados Na... Sim, naquela... E a direita Na onde a gente conhece Exato, naquelas... Aquelas árvorezinhas ali Eu tô vendo Tô vendo vários ali Positivo Cuidado agora, viu Recrutas Sim, senhor, senhor Pode ter gente aqui embaixo Já, cuidado Vai buscando reconhecimento do 013 Vai andando aí Até onde o senhor vê Com clareza e fataria EKS Cuidado lá de cima Vai tomar uma rajadinha Positivo Nós atravessamos pro outro lado aqui, tá Com o blindado Só pra checar Só pra checar Pra gente ver se a gente consegue Achar o helicóptero O nosso caiu Não, você apoiou aí, senhor? Não, negativo Calma Olha aí, hein Olha tudo Olha tudo 012 Siga, senhor Tô na dúvida Mas acho que eu vi um caça-inimigo Próximo da montanha do salto Positivo, senhor Vai lá, Guia Ó, lá na nossa frente Que eles estão Eles estão olhando na frente ali, ó P.E.B. Todas as unidades aqui Da fronteira central Aparentam estar recuando Positivo, senhor Nada, nada Nenhum helicóptero, nada Nada, nada O pessoal que tá lá na esquerda Lá, em cima da montanha Na estradinha Tem visão deles ainda? Os mesmos recuaram Recuaram, recuaram Recuaram Falaram que recuaram aqui Visão aqui na ponte Tem movimento na ponte Aqui da blindada dele Vocês tem visão Do nosso blindado aqui Do outro lado? Sabe mais ou menos A direção que o L caiu? Tô perto Aqui, senhor Vem aqui, minha Aqui, ó Ah, aí você tá de brincadeira Vem aqui, minha Como? O blindado dele Tava ali do outro lado Eu não tenho visão Sem visual também Sem visual, senhor Ah, estava aqui Fugiu, já era Guerreiro, tô avançado, viu? Visual de inimigos Quem tá avançando ali? Tô avançado, eu vi, eu vi, guerreiro Ele avançou, vamos avançar Tá, 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 tá Nossa, ruim agora você achar um local aqui Vai, guerreiro, avança e fataria Avança e fataria Até o lado do Paraguai Vai, vai, fataria Nossa, a gente tá no pior lugar É, sim Avança, guerreiros Avança, guerreiros Bora, vamos, vamos Vamos Bota na raça, não vai conseguir entender não A gente tá no pior lugar Eu te encontro com o senhor Senhor, então A gente vai ter que passar perto da Pro, da Não, a gente vai ter que passar perto da Da área lá Tem visual, tô atrás, senhor, aqui Positivo, tô vendo Tem como passar por aí? Acho que não tem não, hein Negativo, negativo Só tem que por aqui mesmo Vamos aqui, velho Inimigo batido, inimigo batido Caça, nesse general Vazio, vazio Excelente, 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 vazio General, general Ô, zero, um Você tá seguindo, general Ô, zero, um Zero, negativo Eu tive que segurar aqui Veja o lado do piloto abatendo Eu não vou voltar não, vai reto aqui Excelente, general Excelente, general Eles estão no território deles, tá? Cuidado É, aqui já é território Melhor Melhor É a Sabe Exatamente, tá? Por mim Ó, lá, vai recuando Ó, lá, vai recuando Ó, lá, vai recuando Recuaram, recuaram Recuaram pra baixo É, é inimigo Recuaram, recuaram É, o blindado o quê? Tem um cara que mora atrás de aliado Ó, o nosso blindado tá por trás Nosso blindado tá por trás deles, vai Quem que é essa moto na curva da emboscada aí? A que tá atrás do blindado é aliado Guero, tem inimigo de moto Próximo a si Quer matar, quer matar, quer matar Quer matar Vai, mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata Aê, pô, boa, caralho Volta, volta, volta Volta, volta, volta Matam, 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 matam Matam, matam Mata Mata Pô, boa Qual é a luta que foi? Foi eu mesmo, sim Pai, guerreiro, Brasil Fizeram 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 A VTR deles Retornou pra base Depois dessa Manda aí, tá foda Ó, o da direita vai tomar ali Olha o palhaço Em de cima da Sai daí, guerreiro Desgrama Pagarinho, não vejo Demônio Sai daí, o Naruto Em cima da montanha Aqui, senhora Tá, é só aguardar, mano Nós viscamos a curva da emboscada Postive, na montanha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nadeu Não entendi essa C4 dele, não C4 tática aí Depois eu vou perguntar ele O que que aconteceu Essa C4 não chamaria Mãe da direita É, tá, ó Vamos indo Parece que é inimigo, hein É inimigo aqui, guerreiro Ó, ó, ó Carro de inimigo, carro Carro de inimigo Calma, recruta Só quando eu falar, hein Minha mãe Só um momento, guerreiro Quero azar, gente 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 Derruba essa merda Não cai, mentira Não, não vou arriscar ele, não Senão a gente vai embora Ali não, ali não, ali não Não desce, não Desce, não Ali não desce Ó o pessoal subindo O pessoal subindo Tá carai, esse caça passando, doidão Meu Deus O pessoal tá avançando lá embaixo Marqueta Eu sou avançando Milarejo é nosso Teto, 03 Sim, senhor Tá vendo o blindado aqui embaixo? Entrada do milarejo Sim, senhor Provavelmente tava perdendo o pessoal e recuou Então é o seguinte Vamos utilizar os blindados pra verificação Até aonde o inimigo recuou, certo? Sim, senhor Então é o seguinte Próximo passe é tomar essa parte da direita aqui, tá guerreiro? Essa madeireira Correto Provavelmente a gente vai ter um pouco de resistência lá perto da... Vai, vai Certeza É, é, é Tem veículo trancando a base deles? Não, só tem um veículo lá... Civil Guarda, guarda, segura Calma, calma Tem carro ali, tem carro ali Na frente Positivo Na frente parece ser carro militar Tem uma outra aeronave aqui, ó Em cima da gente, ó Positivo É inimigo? É, sim, sim, sim É a aeronave do inimigo Fica, senhor Avança o caça até próximo do batalhão O senhor Se vê que tá em atitude hostil mirando fuzil no senhor É a permissão de abater essa aeronave Positivo, senhor Ela tá... Indo em direção ao estádio deles Ó, aqui, 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 não Só a frente, só a frente, só a frente Certo, Oliveira Tem permissão dele Positivo Tô sem visual do helicóptero, senhor Tá passando próximo ao aeroporto deles Póximo da comunidade Força aérea é deles Força aérea, força aérea Retornando, retornando a direção à base deles ali, ô, Oliveira Positivo Aí, 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 ó Só a frente Boa Quase, quase Agora tem gente aí na frente, ô, general Tiraram no senhor, viu, Oliveira Cuidado com a altura O sol tá me cegando Opa, pegamos ali, ó Na esquerda Os disparos vieram da esquerda Sim Da onde a gente passou, 03 Positivo, positivo Aquele helicóptero deve ter informado Caralho 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 Atira não, atira não Foi a batida ali na areia da praia Entra, entra 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 nessa praia Sai de cima da porta, sai de cima da porta Tivemos um problema aqui, calma aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, 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 vem Fudeu, mano, não tá nada protegendo vocês aí atrás Entra, entra Não conseguiu Cimenta aí não, dá uma andadinha Calma, calma, calma É isso, é isso Obrigado herói Vai 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 Fome fome É que tem um problema na porta Que isso senhor A cima da fábrica tem fome, eu to vendo a cabeça dele lá em cima Olha lá em cima 03 O que é direita? Olha lá em cima Nossa reta lá no topo Avança 03 Correndo desesperado Aqui aqui, sozinho, calma Vai morrer, parabaim Vai morrer! Calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma posição boa para vocês, calma. Tá vendo, né, recruta ali, ó. Não, senhor. Você não viu no meio dessas caixas elétricas aqui, ó? Não, na nossa frente, ó, ali lá, na nossa frente. Ah, quer que abate, senhor? Calma, pelo menos você pode tomar da direita, calma. Da direita ali é o exército deles, ó. É, então, não dá para fazer isso, não. Será, senhor? Você vai tomar nenhuma. Olha, tem um cara aí em cima do telhado que você não viu ainda. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem um cara em cima do telhado aí, na direita aí, ó. Ó lá, lá, dando tiro, ó lá, dando tiro. Sim, sim, lá em cima, lá, ó, em cima do telhado. Sim, 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 lá em cima, nas duas luzes aceleradas. Bateu, 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 dá rei, dá rei, bateu no nosso ali, ó. Meu Deus, mas quem desceu? Ele me algemou, ele me algemou, 0-3, ele me algemou. Cadê, cadê o senhor, cadê o senhor? Tô preso dentro do blindado. Eu tô preso. Ele me algemou, ele me algemou, gueiro. Calma, calma, calma. Merda, antes dele morrer, ele me algemou. Pera, eu vou dar rei aqui, gueiro, vou arriscar minha vida. Tá, tá, calma, 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 pode ficar tranquilo. Eu consigo ir pra frente, sai, só sai, só sai. Para o blindado no meio da... Pode ficar de boa, fica de boa, blindado é forte. Não, você também era só uma pulada emboscada. Impostível. Senhor, calma aí que eu vou ter que ir em cima ainda. Eu só consigo ir de rei aqui, gueiro, até eu conseguir um local seguro. Tá, tá, vai indo aí. Você acha que é só por ali que eu consigo subir? Positivo, gueiro. Tá, então calma aí. Eu acho que tá a escada aí, mas não é muitos não. Ele tá aqui ainda. Sim, sim, o problema é que o cara algemou o general. Pode vir, faltaria, vem, faltaria toda. Pode vir, faltaria toda. Pode vir, faltaria. Para, para distrair ele, para ele sair. Na frente. Cadê o senhor, cadê o senhor? Tô aqui na frente. Recuado, recuado. Eu já saí, gueiro. Plantação é aqui pra frente. Aqui, aqui, aqui. Eu vou voltar, gueiro, atirou meu algembro. Conseguiu? Eu também acho, eu também acho. Tô com vontade. Não, a gente tem que ir lá salvar o nosso guerreiro lá, calma. Aí tá de sacanagem, meu Deus do céu. Vai arrebentar que ele é que tá sozinho. Deixa eu pegar esses dois, calma. Tem outro ali aonde? Tem um em cima do prédio. Do telhado, do telhado lá, das duas luzes acesas. Aquelas luzes acesas aí na frente. Aqui, aqui, na minha direita. A meia-noite aqui, essas duas luzes acesas... Volta 03. Volta 03. A gente tem que pegar o nosso aqui hoje, não. Ah, ele aqui na minha direita, ó. Ele tá fazendo graça. Se o senhor posicionar, você mata ele aqui atrás. Calma, calma. Vou deixar um certo, calma, calma. Isso, mas fica atrás do blindado. Ele tá fazendo graça, tá vendo? Cês viram o cara ali? Cês viram o cara ali? Então, exatamente, calma, calma. É o que eu quero deixar uma posição que vocês vão tomar da direita. Ó, ele tá vendo ele aqui na nossa frente? Tem guerreiro na rua ali, não? Tô vendo, tô vendo. Se quiser desembarcar, caia agora. Se quiser desembarcar, caia agora pra pegar ele. Pega ele. Pega ele, pega ele, pega ele. Vou descer aqui, ó. Vou descer na porta aqui, ele vai me libertar. Pega, 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 pega. Cuidado, cuidado com cair. Calma, calma. Fica atrás. Calma, calma. Recua, calma um pouco. Cuidado lá de cima, lá de cima. Cuidado, lá de cima. Cuidado. Calma, volta. Volta, volta aqui que eu vou posicionar vocês. Volta, volta, volta. Esperto, o inimigo tá avançando aí, Guilherme. Volta, eu vou posicionar vocês melhor. Vem, vem, vem. Ele recua, ele recua muito. Ele recua muito, só tem um cara lá de cima. Vem, vem, deixa eu posicionar você melhor, rápido. Entra, 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 entra. Eu dei muito nele. Estão alterando de cima do telhado aqui, ó. Calma. Tô protegendo, tô protegendo vocês no... Cuidado, não desce não, desce não, desce não, desce não. Calma, tem um cara aqui, ó. Tá colado aqui com nós, calma. Isso, deixa ele focar. Tá na nossa direita, nossa direita. Nossa direita aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Então, por isso que a gente não pode descer, porque pode estar em todo lugar, entendeu? Ó, aqui não pode descer, olha, tem muito cara ali. Tem muita gente aqui, pô. Pronto, eu ganhei uma cortina de fumaça. Eles não sabem o que aconteceu. Aqui não dá pra descer muito não, General. Certo, guerreiro. É o seguinte, eles estão defendendo o batalhão, tá? Eles entregaram o território inteiro pra nós. Inteiro. Só estão no batalhão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos reagrupar, vamos ver quantos feridos. E assim, o dia vai ser executado com clareza. Certo, vamos descansar. Inimigo já recuou. Vamos resgatar ele não? Já pegou. Já tá aqui, guerreiro. Ah, já tá atrasado. Brasil, Brasil. Ponto, vai. Vai louco, palhaço. É, pai, calma aí, calma aí, recruta. Recruta, ele falou? Não, filho, nada. Ele falou, recruta ou ele me xingou? Todos que estavam aqui na curva negociados vêm ser empatados. Como assim, o senhor recruta chamou a gente de recruta? Não, porra. Tá do cadeira, né? Eu também não entendi. Ah, porra. Eu sou o general. Eu sei que ele me chamou de recruta. Ninguém foi pra trás da fantaria. É positivo? Ele chamou o senhor de recruta? Ele tem sorte que aquela moto é mais rápido da janela. Se conseguir alcançar ele é seu. É, então. Esse é o problema. Mexe em formação, recruta. Mexe, mexe, viu? Mas fica levantando essa mão aí. Fala, fala, Guerreiro. Fala. Realmente foi muito bom, senhor. Esse Guerreiro... Cadê? Cadê? Eu esqueci de trazer o negócio. Calma aí. O Guerreiro só é oferecido. Ele gosta de sair. Ó, tá emocionado. A voz emocionada. Ah, tá. Excelente. Continua assim, Guerreiro. Sai, Guerreiro. Sai de perto, sai. Tem demônio que não fica parado. Continua assim, viu? Vai, bota esse troço na cabeça aí logo, vai. Fica quieto, recruta. Para de mexer em formação. Senhor, acabei de tomar um tiro, senhor. Não é voluntário, viu? Ele tá se arrastando. Senão é voluntário é isso, Guerreiro. Cadê? Cadê? Então é só o senhor não bizonhar, viu? Ô, Garra. Só não bizonhar. Ô, Garra. Tchau, tchau. Ô, Garra. Ô, Garra. Ô, Garra.